A sua grande maioria já não traz mais filhos ao mundo. Olham para os votos de casamento como algo mais que um pedaço de papel. Mas eu quero te avisar, tudo que consideramos sagrado é um pedaço de papel. A Declaração de Direitos Humanos é um pedaço de papel, a Constituição dos Estados Unidos é um pedaço de papel, uma nota de 100 dólares é um pedaço de papel e esta Bíblia é um pedaço de papel. O tremendo ataque pela ERA, chamada de Emenda de Direitos Iguais, os movimentos feministas nesta nação, e a menos que Deus venha transformar essa situação, eles realmente vão conseguir passar essas leis. É um ataque direto contra a estrutura familiar. Se eles sabem disso ou não, eles desejam, estão propelindo, isso é proposto por Satanás, que quer que eles ignorem a palavra de Deus. No livro de Gênesis, Deus disse a Eva, ele disse, o seu desejo vai ser para o seu marido e ele te dominará. Mas isso não vai bem hoje em dia com as mulheres liberais. Isso é algo até meio chauvinista, não é mesmo? Mas a minha autoridade é boa. A minha ponte é impecável. Deus disse àquela linda mulher no Jardim do Éden, seu desejo vai ser para o teu marido e ele te dominará. Mas a mulher moderna diz que nenhum homem me governa. E chegam até mesmo a dizer e tentam apagar o gênero masculino de Deus. Qual é o nome feminino que vocês querem dar para Deus? Mas quando Jesus orou, ele não disse, minha pessoa celestial. Temos que voltar aos padrões bíblicos. Escuta que se você quiser a R.A. perfeita, se você quiser os direitos humanos que você quer, ignorando a palavra do Todo-Poderoso Deus, vá para a União Soviética. Eles têm direitos iguais naquele lugar. A mulher é liberada lá. Ela está liberta. Ela pode estourar a rocha com o martelo, assim como seus contemporâneos homens. Ouviu bem? Ela pode cavar valas como um homem. Ela tem essa liberdade, entendeu? Talvez eu seja antiquado. Talvez meu prazo de validade tenha vencido. Mas eu gosto de ver uma mulher que se parece com uma mulher e age como uma mulher. E ter as belas graças que Deus te deu no início como uma mulher. Você não precisa de ser aperfeiçoada. Você é feita na imagem do Todo-Poderoso Deus. E ele te criou da maneira certa. E ele não pode melhorar nada do que ele já fez. Rapaz, que bacana. Vou marcar isso aí, gente. Senhora, remover as palavras homem ou mulher das portas dos banheiros não é o seu problema. Como? Olha aí, Brasil. Tirando a sujeira do seu coração é seu problema. E é o problema da humanidade. É o problema de toda a humanidade. Se você rebaixar este livro e correr na direção oposta do que está escrito aqui você vai reunir os resultados de sua desobediência que não vai ser a libertação mas será a escravidão que não vai ser desenvolvimento mas será a humilhação o lar está sob ataque o negócio da música hoje é um ataque direto contra o lar e é uma declaração estranha mas é verdadeira é verdade esse negócio da música esse negócio da música rock, do punk a nova onda você liga o seu aparelho de televisão você liga o seu aparelho de TV a cabo e você vê esta representação bestial estranha que nasceu na boca do inferno é dali que veio isso curiosamente agora na União Soviética agora na Rússia comunista cheia de ateu sem Deus o senhor Cherenkov apertou o cerco contra a onda de punk rock que está sobre a Rússia afirmando que vai desmoralizar o tecido familiar e deve ser parada e aqui dessa terra da terra do valente da casa do livre esta terra uma nação sob Deus esta terra com a Bíblia como sua constituição nossa maior importação hoje é a pornografia e rock and roll sujeira que está enchendo nação após nação com nosso pecado e com nossa podridão punk rock a música é um espírito de rebelião é um espírito de rebelião que ele se rebela contra Deus que se rebela contra a autoridade que se rebela contra o governo que se rebela principalmente contra os pais que faz de tudo para esmagar o lar que se esforça para dizer que Deus não existe Deus disse para obedecer os seus pais para que você tenha longos dias na terra se você se rebelar ele diz que você vai ser cortado mas essa nova música Satanás sutilmente vem empurrando isso Joseph Stalin sabia do que ele estava falando quando ele disse que somente uma geração corrompe um país e esta geração é o alvo hoje a noite esse lugar está cheio de louvores o espírito de Deus enche essa arena milhares e milhares de pessoas se reuniram mas em apenas alguns dias nesta plataforma aqui uma música de rock das piores do mundo estavam aqui e vão continuar vindo até aqui e a fumaça de maconha vai ser tão espessa que você dá até para cortar com uma faca e milhares de jovens vão estar tomados pelo diabo e vão ser tomados pelos poderes das trevas aonde? nos Estados Unidos da América o sistema escolar dessa nação o sistema escolar público desde o pré-primário até as universidades mais famosas aqui destruídos pelo humanismo secular está literalmente atacando o lar a estrutura familiar nesse país como é que é? Brasil puro sem Deus sem céu sem inferno com ética situacional a chamada nova moralidade a história antiga a podridão que em conjunto vem sobre essa nação não é nada de novo derrubou a Grécia que deu ao mundo Sócrates e Aristóteles e Platão derrubou o poderoso império romano deixa eu te dar os sintomas que derrubaram esses leviatãs poderosos do passado quando a podridão veio sobre essa nação também para destruir o lar a família na Grécia antiga e na Roma antiga os homens deixaram de levar suas famílias à adoração desenvolvimento espiritual e moral se tornaram secundários sua visão de Deus tornou mais materialista mecânica e naturalista é um retrato perfeito desse país hoje em dia em segundo lugar na Grécia antiga e na Roma antiga os homens egoisticamente negligenciaram o cuidado das suas esposas e dos seus filhos para perseguir a riqueza material poder político e militar e desenvolvimento cultural valores materiais o materialismo dialético começou a dominar o pensamento do homem e ele começou a se exaltar como pessoa número 4 na Grécia antiga e na Roma antiga o papel das mulheres em casa e com as crianças perderam valor e status observe mulheres que estão sendo negligenciadas seus papéis desvalorizados se revoltaram para ter acesso a riqueza material e também a liberdade para o sexo fora do casamento as mulheres começaram a ter relações sexuais desconsideravam ter filhos e a ênfase então se tornou sexo por prazer leis que regulavam o casamento facilitou o divórcio está acontecendo de novo nesse país próximo maridos e mulheres competiram entre si por dinheiro a liderança em casa e o carinho dos seus filhos muitos casamentos terminaram em separação e divórcio na Roma antiga e na Grécia muitas crianças não eram desejadas abortadas abandonadas molestadas indisciplinadas as crianças mais indisciplinadas tornaram-se as que tinham mais uma pressão social e não queriam mais ter filhos a destruição da família na antiga Grécia e Roma produziu anarquia isso está acontecendo de novo depois o individualismo começou a crescer e se espalhar em minha sociedade fragmentando em grupos cada vez menores de lealdade a nação então se enfraqueceu com o conflito interno que diminuiu a taxa de natalidade e produziu uma população mais velha que tinha menos capacidade de se defender e menos vontade de se defender fazendo com que a Grécia e a Roma ficassem mais vulneráveis aos seus inimigos estamos chegando perto de alcançar um crescimento populacional nesse país de zero próximo a descrença em Deus se tornou mais completa e a autoridade parental diminuiu princípios éticos e morais desapareceram afetando a economia e o governo olha isso você quer saber porque esses problemas econômicos existem é o resultado direto da podridão moral dessa nação assim por fraqueza interna e fragmentação as sociedades se desfizeram não havia uma forma de salvá-los exceto por um ditador que surgiu de dentro ou invadia de fora é o que estamos passando nesse país hoje essa cadeia de eventos começou por homens que se afastaram de Deus para buscar a riqueza material e cada passo sucessivo ocorreu automaticamente como dominós uma queda após a outra fazendo com que o outro caísse e depois o outro e a Grécia caiu e a poderosa Roma caiu e a América está caindo hoje à noite em segundo lugar só lembrando aqui para vocês que isso foi falado em 1984 quase 40 anos atrás o reflexo dos Estados Unidos com o Brasil com o que está acontecendo hoje no Brasil e desse sermão entregado por Jimmy exatamente 40 anos atrás olha o alerta que ele já trazia a respeito desse assunto não é só a família que está sofrendo um grande ataque nesta nação mas nosso povo até mesmo nossos políticos nossos líderes governamentais nossa inteligência os intelectuais parece que falta uma compreensão do que o comunismo monolítico realmente é eles parecem não saber ouvimos eles falando comunismo mas para ser franco e honesto com você a maioria das pessoas na América não sabem ou entendem e quão ruim isso é não sabem ninguém se atreve a gritar traição Gary Gary Allen definiu o comunismo como uma unidade internacional conspiratória para obter poder e colocar na mão de homens para usar qualquer meio para fazer com que o objetivo desejado venha acontecer ou seja a conquista global três coisas tem que ser feitas pelo comunista para que isso aconteça e realizar seu plano primeiro lugar a eliminação de todo direito a propriedade privada número dois a desolução da unidade familiar como já falamos aqui e em terceiro lugar a destruição e eliminação de Deus e da religião teísta 1945 o general Patton recebeu uma ordem do presidente dos Estados Unidos na época Franklin Roosevelt para deter seu avanço foi o que ele fez por várias semanas nas margens do Rio Elba na Alemanha a máquina de guerra mais poderosa que o mundo já viu até aquela época em um certo impasse contra o general Schaffer e aquilo parou por 150 milhas os tanques de batalha e os canhões autopropulsados e o exército de combate mais poderoso na face da terra parados enquanto a União Soviética rolava pela Europa ocidental e em seguida dias depois em Berlim e toda a Europa oriental Hungria Romênia Bulgária Lituânia Tchecoslováquia Iugoslávia Alemanha oriental caíram diante do mundo comunista em 1951 Douglas MacArthur talvez o general mais capaz que este país já produziu exigiu que lhe fosse dado o poder de levar a luta até os comunistas chineses, mas foi negado a capacidade de fazer isso, chamando a Coreia um pouco mais de uma ação policial. Ele esteve diante do Congresso e fez a famosa declaração, não há substituto para a vitória. O comunismo não foi vencido, foi apenas contido, e então veio o Vietnã. Se Paton não tivesse sido parado, não haveria uma Coreia do Norte, Coreia do Sul. Se Macordo não tivesse sido parado, não haveria um Vietnã. Mas 64 garotos americanos morreram no Vietnã, 3 bilhões de dólares da Casa do Tesouro foi desperdiçado e quem pagou por ele foi você. Uma nação foi destruída por causa do conflito. Mais uma vez, meninos americanos foram lutar com as mãos amarradas nas costas, sabendo que não podiam vencer. E hoje, tentar apagar essa mancha sobre o nosso passado, a única guerra que a América nunca venceu, nós trazemos um garoto de volta daquele solo do Vietnã, aquele solo manchado no passado, há muito tempo atrás, e chamamos ele de soldado desconhecido. Enrolado em uma bandeira. Vietnã. E hoje, nós não paramos lá na América Central, note que está chegando cada vez mais perto. Nossos políticos e a maioria do público americano diz, quem está aí para aqueles bananas republicanos? Quem está preocupado com Nicarágua? Ou é o Salvador, ou Honduras, ou a República do Panamá, ou a Costa Rica, ou a Guatemala? O dinheiro que o Estado, o Michigan, deve ser maior do que toda a América Central, então para que se preocupar com eles? Hoje o presidente deseja fazer algo para tentar acabar com a insurgência comunista no Nicarágua, mas o Congresso está cruzando os braços e diz, não. Olha aí. O pequeno país do El Salvador está vendo o sangue ser derramado em tudo que é canto, esperando numa fila para votar. Hoje em dia nós não nos preocupamos com isso aqui nos Estados Unidos, mas... Hoje é a América Central, amanhã vai ser o México. Escuta aqui, os comunistas não se importam com a América Central, estão querendo entrar nos Estados Unidos da América. Enquanto essa bandeira americana estiver voando, eles não podem continuar na sua totalidade, seu plano de conquistar o mundo. Vamos olhar para esses homens hoje que governam um quarto da Terra. Vamos olhar para essa filosofia ou ideologia que, se é que podemos chamar disso, essa religião demonizada do inferno, que nasceu no sangue, existe através do sangue, e o sangue está derramando dela hoje. O Lenin disse a única forma do comunismo sobreviver é através da força. Mate todo mundo que estiver no seu caminho, e o homem que seguiu a ele, Joseph Stalin, fez isso mesmo. Eles estimam que mais de 30 milhões de russos foram assassinados por Joseph Stalin, porque eles não queriam o comunismo totalitarista. Veja bem, nossos líderes nos dizem que podemos negociar com esse povo. Podemos nos assentar em uma mesa de conferência, de alguma forma, chegar a termos e chegar a acordo com esse povo. Nessa noite, eu não estou falando do povo da União Soviética, a maioria deles sairiam correndo dali se eles tivessem a oportunidade de fazer isso, mas estão presos ali por causa de uma arma que está apontada para eles. Eles não têm liberdades. Mas quando você fala a respeito de se assentar e negociar com esses homens, você está falando de homens que fazem com que os vilãos se pareçam mocinhos. Olha. Mas a América não entende isso. Khrushchev, amigo do Stalin, Brezhnev, eu estou falando de marginais, perversos. Brezhnev era responsável pela exploração das fazendas na União Soviética e mais de 5 milhões de russos morreram na sua mão. Andropov era o chefe da KGB na época, o assassinato incorporado do mundo. Cherenkov segue os mesmos passos. Por quê? Eles estão fazendo as incursões que estão fazendo. porque nós, educadores, eles não pensam que o comunismo é muito ruim. Os políticos, eles não pensam que o comunismo é ruim. Nossa mídia de notícias, se essa nação não se opor, o sangue sendo derramado, aqui nessa nação pode ser colocado nas portas da mídia dos Estados Unidos. O que podemos fazer para pará-lo? Alguns defendem destruir todas as nossas armas, jogar os aviões no mar, afundar todos os barcos, jogar as bombas fora e cumprimentar os soldados soviéticos quando entrarem nas fronteiras com rosas nas mãos. chamam isso melhor vermelho do que morto. Eu não sei sobre essa laia na sociedade americana, mas de onde eu vim e de onde eu venho, ainda temos alguns homens com sangue vermelho nas veias que ainda amam este país suficiente para morrer por elas se necessário. O que podemos fazer? O que pode ser feito contra esse terrível comunismo que está sobre o mundo apontando para os Estados Unidos da América? Eu vou te falar o que vamos fazer. Quando eles derrubaram um avião de passageiros que matou mais de 200 pessoas a sangue frio, quando começam a invadir em país após a país, começam a assassinar pessoas e lançar outros em campos prisioneiros e trazer o inferno para a terra, o que vamos fazer? Eu vou te falar o que vamos fazer. Primeiramente, neste país, podemos voltar com a oração para as escolas. Esse é o início. Dizer aos nossos filhos e nossas filhas que existe um Deus. Dizer ao nosso sistema educacional que existe um Deus. E aos políticos que não querem isso, joga-se patifes para fora. Ainda existem alguns homens nessa nação e algumas mulheres nessa nação que acreditam em uma nação sobre Deus, que acreditam que este país acredita em Deus. Maravilha. Coloque-os em cargos públicos. Coloque-os em cargos públicos. Em seguida, voltar com os dez mandamentos para a escola. Uma cidadezinha alguns dias atrás arrancaram aquilo da parede da escola pública e os empresários da cidade foram nós vamos comprar, vamos pagar por isso. E disseram, não, não podem fazer isso, é misturar a igreja e o Estado. Esse não é o problema. Não estão tentando separar a igreja e o Estado. Estão tentando separar Deus e o Estado. Esse é o problema. Os empresários disseram assim, ah, então vamos pagar pela parede inteira. Não, não vamos deixar isso acontecer, não. Então fizeram outra coisa. Compraram várias camisas e colocaram nas meninas e nos meninos que tinham os dez mandamentos na frente e atrás. Aleluia. 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 Podemos vencer isso e tentarmos. Podemos vencer isso e vamos nos levantar como americanos. Podemos vencer esse terrível mal que está vindo sobre nossa nação. Vamos nos levantar como homens de verdade e vamos voltar ao Deus dos nossos pais e orar para que venha um avivamento do Espírito Santo como antigamente. E essa terra pode voltar a ser a terra do valente e a casa do livre. O que podemos fazer? Depois, temos que tirar as Nações Unidas daqui. Jogos fora. Não querendo isso aqui, não. Manda embora. E tira os Estados Unidos das Nações Unidas também. Já estou cansado do dinheiro do meu imposto e o dinheiro do seu imposto que trabalho pesado para receber pagando para espiões soviéticos entrarem nessa nação. E alguém falou, ah, isso não é o evangelho, você está se envolvendo na política. Ah, se eles dominarem aqui, você vai considerar política. Porque isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Liberdade é o evangelho. Liberdade é o evangelho. Democracia é o evangelho. A gente fala o que vamos fazer. Podemos remover todos os nossos diplomatas da União Soviética e enviar todos os russos embora desse país. E eu quero te falar outra coisa. Eu não fiquei nem um pouco triste quando aquele estádio ditador não quis vir para as Olimpíadas. Eu tenho só uma palavra e eu não digo para os atletas porque Deus os abençoe, mas é para você. Ainda bem que você não veio, ainda bem que você ficou por aí. Nós não precisamos de você nesse país. Nós não gostamos de nada que se pareça com você aqui e não queremos nada como você aqui nos Estados Unidos da América. Uou! Nem aqui no Brasil. Sim, podemos tomar uma atitude. Pare todas as negociações com eles. Como você vai negociar com criminosos? Como você vai negociar com mentirosos? Como você vai negociar com ladrões e bandidos e assassinos? Como é que a pessoa vai negociar com um mentiroso, com um criminoso? Você não sabe quanto da sua propriedade ele vai roubar ou quanto seus filhos vai matar. Em seguida, podemos fazer outra coisa. Não vamos vender nenhuma coisa para a União Soviética. Não venda nenhum grão de trigo para eles. Não venda nenhum palio de fósforo. Não venda nenhum cadastro de tênis. Não vende nada. E também não compre nada deles. Nós não precisamos do seu lixo vulgar. Só lembrando a vocês que essa mensagem foi falada em 1984, tá? Parece que foi ontem. Parece que não existe passado. Deus, nos dê um Congresso. Meu Deus, nos dê um Senado. Oh, Senhor, me dê um presidente que bloqueie os pontos de Cuba para travar essa terrível drenagem de comunismo aqui no nosso quintal a 90 milhas da costa da Flórida. Põe um cordão de isolamento naquilo. Temos algo a fazer. Vamos nos negar a negociar com os terroristas da guerrilha da América Central ou qualquer outro país. Tem outra coisa que podemos fazer se alguém tivesse coragem suficiente em Washington para dizer para aquele bando de bandidos da Nicarágua que vocês têm 24 horas para sair daí. Temos outra coisa que podemos fazer informar a esses mestres comunistas na União Soviética que a ONU tem a intenção de ser a nação mais forte sobre a face da Terra qualquer hora, qualquer lugar e de qualquer jeito. Alguém disse, eu não sei se isso ia funcionar. Funcionaria sim. Como é que você sabe? Nós nunca tentamos. Nós tentamos apaziguamento, empréstimos, presentes definitivos, subvenções, animal de estimação. E por último, não é bom porque eu estou acabando? Satanás está atacando essa nação através da estrutura familiar e se esforçando para trazer o comunismo a partir do lado de dentro e de fora e aqui de dentro ele usa o humanismo secular porque o resultado final do humanismo secular é o comunismo. E é isso que nossos educadores e nossos políticos e nossos intelectuais, alguns deles, muitos deles, estão tentando fazer. E por último, a condição de nossas igrejas nessa nação. Deus nos ajude. A maioria das igrejas, não todas, graças a Deus, mas a maioria das igrejas nos Estados Unidos não podem explicar para você como ser salvo. Se você perguntasse o pregador e todo o conselho de diáconos ou quem quer que seja que está naquela igreja, como entregar o coração para Jesus, eles não conseguem te falar como. Eles não saberiam. A maioria das igrejas dos Estados Unidos não acreditam mais na Bíblia. Não acreditam na palavra de Deus. O pregador por detrás dos púlpitos usando tons suaves em suas pregações e dando relatórios de livros. Eles não creem na Bíblia. Igreja após igreja pregadores por detrás dos púlpitos que não acreditam na divindade de Cristo com tons amorosos. Dizem aos seguidores das suas igrejas que ele era um bom homem e ele era uma figura histórica e que ele fez grandes coisas, mas ele era um pouco louco e seus seguidores eram de alguma forma, estavam enganados a respeito dele ser Deus enquanto ele era um bom homem. Você é mentiroso? Ele era Deus. Ele é Deus. Ele era Deus. Ele é Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Que multidão, linda. Que multidão. pregador, se você não acredita, sai do púlpito, tira sua coleirinha, pegue isso que você considera de livro, deixe isso de lado e admita como homem que você não acredita mais nisso e vá embora e coloque alguém aí que acredite em Deus, alguém que chora diante de Deus por aqueles que estão perdidos e o coração dele está batendo por almas e deixe ele subir então no púlpito e dizer assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu quero te falar uma coisa, amigo, essa nação aqui, se Deus tiver misericórdia, não vai ser por causa das nossas grandes universidades, não vai ser por causa dos nossos professores que estão por detrás daquelas mesas falando para os nossos jovens, não vai ser por causa da nossa GMP ou nossa comunidade científica. Eu admiro, presidente, tentar construir uma arma que vai ser alojada a nove trilhões de milhas no espaço, mas essa não é a resposta, Senhor presidente. Isso não vai salvar a América. O que vai salvar a América são pregadores pegando fogo por Deus e pessoas voltando para a igreja e encontrando os altares na frente e se ajoelhando e até que lágrimas comecem a rolar seu rosto abaixo e grandes rupturas venham a aparecer no seu coração ao pé do Calvário. A América tem que voltar mais uma vez, mais uma vez. Esse livro aqui é que traz a salvação e a única salvação. eu disse a única salvação para os Estados Unidos da América. Eu fico cheio desses pregadores covardes que não têm coragem de dizer a verdade que estão por aí. Eu também. Eu também. Estou cansado disso. Deus nos ajude. Alguém diz você prega terrivelmente. Bem, então eu acho que eu estou tendo que compensar para a maioria que não fala nada. Verdade. Aqui no Brasil também. Eles dizem que precisamos de mais pregadores. Não precisamos de mais pregadores. Precisamos que alguns pregadores estejam cheios do Espírito Santo. É verdade. Cheios do Espírito Santo. Capacitados pelo Espírito Santo. Precisamos de pregadores que não estejam à venda. Precisamos de pregadores que não estejam com medo. Precisamos de pregadores que vão pregar assim diz o Senhor. Amém. E eu creio que Deus vai levantar alguns. Eu creio que Deus vai levantar alguns. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem. Eu creio que Deus tem alguns escondidos em algum lugar. Algum João Batista eu não sei em dúvida. Eu creio que Deus tem alguns guardados. Aleluia. 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 Ele diz que se levantando o inimigo como inundação eu levantarei um padrão contra ele. Ele diz que o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converterem dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Lembrando que é de 1984 esta mensagem. quase 40 anos atrás. Tá bom? A mídia não vai gostar dele. A maioria desses bajuladores patéticos esse povo que se considera religioso eles também não vão gostar dele. que me é sensacional. Mas ele está por vir. Glória a Deus. Outro dia eu recebi essa carta diz querido irmão Swagger depois de ler a sua edição de novembro na revista do evangelista sobre aborto senti que tinha que escrever. Você mencionou que esse país tem tão pouca consideração pela vida que o aborto é legalmente aceito e o próximo passo será eutanásia. É verdade. E depois de assistir o noticiário no mês passado com o caso do bebê Jane Don e ver a reação do público e a reação dos meus colegas aonde trabalho tenho que confessar que eu fico até com sangue frio. Veja bem irmão Swagger com 18 anos de idade eu dei à luz a nosso primeiro filho era um menininho mas ele nasceu com a espinha bífida. fizeram quatro grandes operações nele nos primeiros três anos e foi difícil mas ele era nosso e o amávamos. Este menino foi abençoado com uma mente brilhante ele tinha um coração cheio de amor quando ele tinha mais ou menos cinco anos de idade ele me acordou uma manhã e disse mãe eu fui para o céu ontem à noite e vi Jesus e eu caminhei e conversei com ele veja bem ele não podia andar e depois daquilo ela disse ele se transformou sempre estava assistindo o seu programa e você era o herói dele Deus sabe eu nunca posso ser talvez Jesus através desse pregador indigno possa aparecer eu sei disso e ela disse em 1976 ele foi para o céu e eu escrevi e disse para você e pedi sua oração começamos a ir à igreja tanto eu quanto meu marido fomos salvos veja bem irmão Swagger através deste ônus da sociedade através do nosso filho que nasceu doente encontramos Jesus eu posso dizer honestamente ela diz honestamente eu posso dizer que se eu soubesse na época que eu sei agora de toda a mágoa e a tristeza que passei passaria por tudo de novo veja bem ela diz essa criança especial nos deu tanta coisa e se eu tivesse tido um aborto por causa de uma criança deficiente eu teria perdido muita coisa boa na minha vida nunca vou ser capaz de compreender os pais que se recusam a cuidar da criança ou dar uma chance dela viver fiz uma promessa naquele dia de abril olhei para o meu filho pela última vez e disse eu vou te ver de novo em uma terra onde não vai haver hospitais cadeiras de rodas ou pernas aleijadas América volte para Deus volte para a bancada do velho enlutado volte para aquelas reuniões antigamente do Espírito Santo aqueles antigos avivamentos batistas volte para aqueles derramares pentecostais volte para o Deus e nossos pais abaixe sua cabeça por favor de cabeça baixa e olho fechado Pai Celestial somos um povo necessitado estamos falidos espiritualmente nos desviamos nós não sabemos que caminho seguir não sabemos que caminho tomar o que temos é apenas uma fundação que está desmoronando nossa bandeira está esfarrapada Senhor manchada de sangue mas ainda está no alto nos leve para casa nos dê outra oportunidade mantenha a porta aberta mais um pouco venha buscar aquela ovelha perdida por favor toque nossos líderes nosso presidente nosso congresso nosso senado nossos governadores e prefeitos nossos professores educadores pregadores ajuda eles a saber que o dinheiro não é Deus que nossa nação está perdendo sua forma que devemos voltar temos de voltar e pedimos em nome de Jesus nesse ginásio aqui agora milhares de vocês aqui o Espírito de Deus está se movendo em seu coração eu não te conheço nunca tive a oportunidade de ir até sua casa mas Deus teve e ele te conhece que comece aqui nessa noite marido rebelde que a mulherengo deixa as amantes de lado o adultério a infidelidade esse não é o caminho filho e filha a falta de amor pode ser recompensado em Jesus senhora sua resposta é a cruz de Jesus Cristo quantos neste coliseu podem dizer pregador não estou vivendo bem estou no caminho errado estou aqui andando rápido demais em direção da destruição e eu não sei como sair daqui eu que fazer preciso de Deus você pode orar por mim eu não estou pedindo nenhuma promessa não estou pedindo que você faça uma promessa ou um voto só estou pedindo para que você levante a mão com isso você está dizendo eu preciso de oração de água em meu coração e de Jesus levante sua mão estou vendo outra mão aqui outra ali outra ali estou vendo aqui na parte de cima levante a mão bem alto muito obrigado nas arquibancadas quantos podem levantar as mãos olhe por mim irmão suega estou vendo lá em cima também os jovens e os velhos também levante as mãos por favor muito obrigado continue levantando as mãos estou vendo lá atrás enquanto a luz brilha no seu coração eu não posso ver o seu rosto mas eu posso ver a sua mão e Deus está te vendo continue levantando continue levantando continue levantando até lá em cima aqui dos lados nas arquibancadas continue levantando obrigado ore por mim eu preciso de oração preciso de oração eu quero que todos se levantem por favor todos de pé por favor quero pedir para cada cristão cheio do Espírito Santo nesse lugar para crer em Deus comigo eu preciso de suas orações da sua fé eu preciso da sua dedicação existem milhares aqui nessa noite que sabem como falar com Deus tocar a Deus pelo desviado fale com Deus sobre o pecador fale com Deus sobre filho ou filha rebelde por esse esposo essa esposa amigo e por essa nação e agora eu quero aqueles que levantaram as mãos que venham você não está vindo para o de Missuega você está vindo para Jesus Cristo eu quero que mães tragam filhos desviados pais tragam filhas desviadas maridos tragam esposas desviadas esposas tragam maridos desviados pais tragam seus filhos desviados amigos tragam seus vizinhos desviados vem enquanto eles cantam agora para voltarem para Jesus Cristo você nunca mais vai ser a mesma você nunca mais vai ser o mesmo eu quero que vocês pela televisão escutem com atenção por favor os próximos instantes eu quero que todos vocês aqui prestem muita atenção no que vou dizer aquilo que vai acontecer com você hoje se você crer não é algo novo já começou há muito tempo atrás e um preço tremendo foi pago por isso porque Deus te amou tanto e me amou tanto ele tem algo melhor para você do que uma vida destruída cheia de promessas não cumpridas de sonhos que deram errado se transformaram em pesadelos ele tem algo melhor para você do que um lar desfeito uma vida distorcida e o inferno eterno ele disse eu vou embora para preparar um lugar para você para que aonde eu esteja estejais vós também e ele disse ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve e ainda que sejam vermelhos como o carmesim se tornarão brancos como a lã e ele disse venha todos que estão cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei e ele disse venha e beba gratuitamente da água da vida isso é para você eu vou fazer oração do arrependimento e vou pedir que você repita comigo e você pela televisão se você está no Japão ou Austrália ou as Filipinas América Central América do Sul na Europa África ou Ásia onde quer que seja eu quero que você creia em Deus e o milagre chamado redenção vai acontecer no seu coração abaixe sua cabeça feche os olhos por favor e vamos orar diga em voz alta e creia com tudo que você tem querido Deus do céu eu venho a ti em nome de Jesus sinto muito pela minha vida toda a desobediência e os pecados que cometi perdoa-me por favor purifica-me lava-me com o teu sangue de toda a injustiça me transforme em um novo homem me transforme em uma nova mulher me transforme em uma nova pessoa só o Senhor pode fazer isso de acordo com tua santa palavra Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10 com a minha boca eu confesso que Jesus é filho de Deus com o meu coração eu acredito que Deus ressuscitou o Jesus Deus ressuscitou dos mortos e ele vive e o mesmo poder que ressuscitou dentre os mortos me transforma e eu aceito Jesus Cristo como meu salvador viverei por ele vou servi-lo vou dar o meu melhor eu creio nesse instante a palavra dele diz que eu estou salvo aleluia muito bom muito bom bom meus alunos queridos acabamos de assistir essa mensagem poderosa espero que você tenha gostado não esqueça de curtir compartilhar e não esqueça de curtir que eu não esqueça de curtir